Você ajusta a biela, torquia a biela, coloca aqui, ó, e você vai medir essa folga aqui, ó, tá vendo? Entre o colo do virabrequim aqui, ó, e a capa da biela, entendeu? É... tem que ter essa folguinha aqui, tem que ter mesmo essa folguinha lateral. Agora, assim, ó, pra cima e pra baixo é 0.3 centésimo, entendeu? Até 0.5 centésimo e já no limite 0.8 centésimo, entendeu? E as bielas, ó, tem que tá livre, ó, livre, ó, ó, entendeu? Viu? Ó, e quando você virar o virabrequim aqui, ó, ó, quando você colocar a outra capa, né, ele também tem que gerar livre, 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 entendeu? E aí, ó, 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 ó ó ó, 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 ó ó ó, ó 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